Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos finalmente saber o que é o Livro Vermelho do Marco Ocidental, quem o escreveu, quantos volumes tem e qual seu conteúdo. E antes de falarmos sobre o registro da história da Terra-média, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Francisco Fonseca. O Livro Vermelho do Marco Ocidental é o grande livro com capa vermelha de couro onde está registrado o legendário de Tolkien. Bilbo Bolseiro, além de ter sido um indivíduo com dons, era também um artista literário. Tolkien faz um artifício onde ele se coloca como historiador, transcritor e tradutor dos registros da Terra-média. Esses registros teriam sido feitos por Bilbo e Tolkien os teria encontrado. Bilbo começou com as anotações de suas próprias aventuras, chamadas Lá e De Volta Outra Vez. Era uma espécie de diário feito por Bilbo onde ele registrou a busca por Erebor. Portanto, era basicamente a história que está no livro O Hobbit. Por isso que lá nas primeiras páginas do livro está escrito O Hobbit ou Lá e De Volta Outra Vez. Relembrando, a aventura de Bilbo começou em 2941 da Terceira Era. E ele retornou à Vila dos Hobbits em 2942, no ano seguinte. Em 3001 da Terceira Era, ocorre a festa de aniversário de Bilbo e ele vai embora para Valfenda, quando então ele leva o livro com as suas memórias. Portanto, ele já tinha começado a escrever O Livro Vermelho antes de 3001 da Terceira Era. Em Valfenda, Bilbo continuou esporadicamente a escrever o livro. Mas não apenas isso. Na casa de Ere, onde Bilbo se tornou praticamente um erudito das tradições élficas. Entre 3003 e 3018 da Terceira Era, Bilbo reuniu três volumes de tradições, que ficaram conhecidas como as traduções do élfico. Bilbo se debruçou sobre as fontes que havia em Valfenda, e isso ia além de apenas os livros, pois Bilbo manteve contato ali com elfos que vivenciaram alguns dos acontecimentos do passado. As traduções contêm o registro da história dos Dias Antigos. Ou seja, aquela época antes da Guerra da Ira, antes do final da Primeira Era. Portanto, fica implícito que no Livro Vermelho, primeiro com os registros de Bilbo e depois com os Acréscimos de Frodo, continha não apenas a história de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, mas também de O Silmarillion. E isso justamente por causa das traduções do élfico. Quando Frodo passou por Valfenda, retornando já da demanda do anel, Bilbo entregou para ele, além de seu diário pessoal, os três volumes das traduções do élfico. Ele incumbiu Frodo de complementar e terminar o Livro Vermelho. Afinal de contas, ele tinha participado diretamente da Guerra do Anel. Frodo organizou os manuscritos e acrescentou seu próprio registro. Colocou também as seguintes inscrições. Meu diário, minha jornada inesperada. Lá e de volta outra vez. E o que aconteceu depois? Aventuras de Cinco Hobbits. O Conto do Grande Anel. Compilado por Bilbo Bolseiro a partir de suas próprias observações e registros de seus amigos. O que fizemos na Guerra do Anel. A Queda do Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Como visto pelo povo pequeno, sendo as memórias de Bilbo e Frodo do Condado complementadas pelos registros de seus amigos e do conhecimento dos sábios. Junto com extratos de livros de tradição traduzidos por Bilbo em Valfenda. O livro, além das traduções de Bilbo para as tradições élficas dos dias antigos, continha também poemas Hobbit. Alguns desses poemas fizeram parte do livro As Aventuras de Tom Bombadil. Tanto é que o nome completo desse livro é As Aventuras de Tom Bombadil e outros poemas do Livro Vermelho. São poemas Hobbit escritos em diferentes épocas e lugares. O livro As Aventuras de Tom Bombadil Assim é uma pequena seleção retirada do Livro Vermelho do Marco Ocidental. A autoria dos poemas varia, mas a maioria é atribuída a Bilbo, Frodo e Sam. Mas muitos podem ter se originado em outros locais da Terra-média e depois terem entrado para o folclore do Condado. Além disso, o Livro Vermelho continha muita informação de plano de fundo dos reinos de Arnor, Gondor e Rohan. Isso tudo foi acrescentado por Pippin e Merry a partir de seus contatos em Rohan e Gondor. O Rei Elessar também providenciou mais algum material. Depois que Bilbo e Frodo partiram para o Oeste, em setembro de 3021 da Terceira Era, o Livro Vermelho passou para Sam Gamge, que virou prefeito do Condado. O Livro passou para sua filha mais velha, Elanor, e depois a seus descendentes. O Livro Vermelho do Marco Ocidental continha ao todo cinco volumes. O Diário de Bilbo, os três volumes das traduções do Élfico e um volume com comentários, genealogias e muitos outros assuntos sobre os Hobbits que fizeram parte da Sociedade do Anel. Foram feitas muitas cópias do Livro Vermelho, inclusive com muitas anotações e adições posteriores. Essas cópias foram passadas para as futuras gerações e a mais importante é o Livro do Tyne. O Livro do Tyne continha um Livro Vermelho feito no Condado com mais algumas adições feitas em Minas Tirith. Peregrin, ou Pippin, era então o Tyne do Condado e foi para Minas Tirith em 63 da Quarta Era. A pedido do Rei Elessar, ele carregou para lá uma cópia do Livro Vermelho. Em Minas Tirith, essa cópia recebeu muitas anotações e correções, especialmente nos nomes e palavras em élfico. Uma importante inclusão no Livro do Tyne foi o Conto de Aragorn e Arwen, escrito por Barahir, o neto de Faramir e Elwin. Em 172 da Quarta Era, portanto já depois do Rei Elessar, possivelmente durante o reinado de Eldarion, Findegil, o Escriba do Rei, fez uma cópia idêntica daquele livro que Pippin tinha levado, que voltou ao Condado a pedido do bisneto de Pippin para que fosse guardado em Grandes Esmias. Somente essa cópia feita por Findegil contém todas as traduções do élfico que tinham sido feitas por Bilbo. Em Gondor, o Livro Vermelho do Marco Ocidental era chamado de O Livro Vermelho dos Perianath. Perianath, só relembrando, era a forma em élfico para os Hobbits. O Livro Vermelho, claro, era escrito em Westrom e ficou guardado com os Lindofílios, os descendentes de Sam, na cidade de Sob as Torres, nas Colinas das Torres. Os Lindofílios eram os administradores do Marco Ocidental, tendo ficado tão importantes quanto os Tukes e os Brandebukes. Porém, o original do livro foi perdido e não chegou até nós. Mas, afinal de contas, o que era o tal Marco Ocidental? Era um trecho de terra que ficava entre as Colinas das Torres e as Colinas Distantes, a oeste do Condado. Essa área não fazia parte originalmente do Condado, mas foi concedida pelo Rei Elessar como um presente aos Hobbits em 1452 do Registro do Condado, ou 31 da Quarta Era. Buqueburgo e Tuqueburgo tinham suas próprias bibliotecas, e assim muitas coisas que não tinham entrado para o Livro Vermelho. Havia obras sobre a história de Eriador e Rohan. Meriadoc tinha um registro sobre as ervas do Condado, e também um registro dos Anos, onde ele discutia a relação entre os calendários do Condado, de Bri, de Valfenda, de Gondor e de Rohan. Meri escreveu também um tratado sobre palavras e nomes antigos em Rohan, pois havia um certo parentesco entre a língua dos Rohirrim e algumas palavras do Condado. Pippin não chegou a escrever nada, mas ele e seus sucessores coletaram muitos manuscritos feitos por escribas de Gondor. Somente no Condado era possível encontrar registros de Elendil e seus herdeiros, além de abundantes materiais sobre Númenor e a ascensão de Sauron. Foi provavelmente em grandes esmias que o Conto dos Anos foi organizado. Alguma ajuda deve ter sido dada por Meri, já que ele coletou muitas informações em Valfenda, pois viajou para lá diversas vezes. Música Bem, se vocês precisam ir, não há mais nada a fazer, disse ele. Lamento, vou sentir a falta de vocês. É bom saber que estão por perto, mas agora estou ficando com sono. Então deu a Frodo seu casaco de Mithril e ferroada, esquecendo-se de que já tinha feito isso antes. Deu também três livros de histórias que, com sua letra comprida e fina, escreveram em diferentes ocasiões, em cujos dorsos semelhantes se lia. Traduções do élfico. Por. Be. Be. Bilbo então abriu um olho, quase como se tivesse ouvido. Então despertou. Vocês entendem, estou ficando tão sonolento, disse ele. E quando tenho tempo para escrever, só gosto mesmo de escrever poesia. Fico pensando, Frodo, meu caro companheiro, se você não se importaria muito em organizar as coisas antes de partir. Recolha todos os meus papéis e anotações, e meu diário também, e leve-os com você, se quiser. Você entende. Eu não tive muito tempo para selecionar e organizar e tudo mais. Peça que Sam o ajude. E quando você estiver organizado a coisa toda, voltem, e eu dou uma examinada rápida em tudo. Não serei muito exigente. Claro que vou fazer isso, disse Frodo. E é claro que voltarei logo. Não haverá mais nenhum perigo. Agora existe um Rei de Verdade, e logo ele vai deixar as estradas em ordem. Obrigado, meu caro companheiro, disse Bilbo. Esse realmente é um grande alívio para minha cabeça. E dizendo isso, ele adormeceu profundamente outra vez. Então é isso, pessoal. Hoje nós descobrimos praticamente tudo sobre o Livro Vermelho do Marco Ocidental. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas do TT, que estão ajudando a incrementar o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT, e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, já se inscreve. Clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!